Salve, salve galera! Bom, vou ensinar vocês a como fazer a missão aqui do Falcão Batedor, onde você vai encontrar ele e vai marcar os inimigos. Bom, basicamente eu tô caindo na A Cidadela, aqui ó, A Cidadela, porque aqui tem baús juramentados, então são baús onde tem mais chance de você encontrar ele mesmo. Ó, eu encontrei o escudo, não acabei não encontrando ele ali. É, se eu não me engano, socorro meu irmão! Tá, calma aí, eu vou tentar encontrar outro baú juramentado, que eu acho que ele fica pra esse lado aqui ó, vamos lá. Ó, tem outro baú juramentado aqui, eu vou tentar abrir, oxe, abriu a mira sem querer. Aqui, Falcão Batedor, ele mesmo que eu preciso, deixa eu tirar a print aqui. Falcão Batedor, ok, basicamente o que a gente vai ter que fazer? Nossa, era pra mim ter usado o shieldinho primeiro, mas dane-se. Se liga só, eu vou sair daqui, porque eu não sou bobo nem nada, eu vou embora daqui. Ó, vamos lá, eu vou chegar ali na parte de fora. Vamos lá. Ó, tá tendo treta ali na frente, eu vou ativar aqui meu Falcão Batedor. Agora eu vou seguir aqui, vamos lá. Ó, eu vou tentar marcar inimigo lá. Eu cliquei olhando pra ele, então no caso se você tiver no console, provavelmente é só você dar um tiro olhando pra ele, tá? Marquei mais uma vez, ó, vou marcar mais outra vez. Marque inimigos e humanica partida usando o Falcão Batedor. Eu tô só clicando várias vezes no mesmo inimigo e tô completando esse desafio. Até que eu vou tirar... Ah, eu ia ter que tirar a print ali, acabei não tirando a print, não me acerto, não me acerto. Aqui, ó, marque inimigos ali, ó, já tirei a print usando o Falcão Batedor. Então, basicamente, o que você vai ter que fazer, mano? Um desafio é pra você marcar inimigos, que você marca vários, e o outro é pra você marcar vários em uma única partida. Então você entra numa partida só e você faz isso. Então, fez isso, o seu desafio vai ser completo. Tô fazendo sempre com o mesmo aqui, ó. Tá vendo? Bom, não esqueça, então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e se possível usa o código GabrielGF. Vou ficar muito feliz se me ajuda demais. Me ajuda pra caramba. E lembrando que eu ensino fazer todos os desafios aqui no canal, beleza? Passa aí, apoia o GabrielGF na loja e nos vemos no próximo vídeo. É nóis. Fique com Deus, até o próximo vídeo e falou!